Como fantástico também é o nosso quadro Zoação Esporte Clube. Ó, teve tudo, teve uma caneta espetacular, teve uma agressão com a chuteira voadora. Dá uma olhada no Zoação de hoje. Zoação Esporte Clube na área, sempre cheio de alegria, mostrando as bizarrices do futebol. E são várias, hein? Mas vamos por partes. Começando com o belo gol de Miranda, do Atlético de Madrid. Pena que foi contra, né Miranda? O brasileiro foi tentar cortar o cruzamento e praticamente tirou a bola das mãos do goleiro Moyá. Eee, Miranda! Tá ruim pra todo mundo, né? E o que falar dessa caneta espetacular? Fiquei constrangido, envergonhado, pelo zagueirão Schimmer. Schimmer! Isso aí foi no futebol húngaro. E o autor da proeza foi Emir de Laverde, do Ferenc Varos, da Hungria. Canetou bonito, garoto! E o técnico da Roma, Rudi Garcia, foi dar uma ironizada no juizão e se ferrou. Que é isso? Tocando violino? Foi expulso, né, amigão? Professor, vai tocar violino no vestiário, vai! Fora! Na Alemanha, teve jogador inovando na hora do xilique. O nervosinho da vez é Tobias Werner, do Augsburg. O cara se irritou com bandeirinha por não ter marcado falta e atirou a chuteira no belga. Ai, essa doeu, hein? Isso tudo só pode ser... Zoação! Ele tomou aquela chuteirada, eu nunca vi nada parecido, mas chuteira voadora, hein? Eita! Nem cartão amarelo tomou, hein, Vitor Sérgio? Imagina se é no Brasil. Já mandou seguir. Se é no Brasil, é 15 jogos pela STJD. É ato hostil. Né? No Brasil é ato hostil. Não sei. Mas que vai pra jogamento, pro máximo da pena pode ser 30 jogos. Não, não. Primeiro pega dois anos e depois cai pra um jogo.